Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar a cana Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite eee, de noite até de manhã Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite eee, de noite até de manhã 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 Eee, ouvi cantar pra nanã Eee, de noite até de manhã 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 Obrigado.